Deus é bom 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 e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Satan não presta eu vou dizer, tente entender Porque meu Deus tem o poder pra ajudar você Novo conceito de alerta sobre essa parada Que Deus é bom e o diabo não vale nada Ele veio pra matar, roubar e destruir Levando fracasso, fazendo descaso para o povo se iludir Morrendo na pedra, na coca, vida bandida Mais uma família velando seu filho na periferia Deus bom, poderoso, guerreiro, herdeiro Ele é vencedor e nas batalhas sempre é o primeiro Deus forte, conselheiro, príncipe da paz Eu falo de Deus porque é assim que ele faz Quebra as algemas, pise em Satanás Protege o povo santo, é assim que meu Deus faz Quebra as correntes, se liberte, chegou a hora Venha pra Cristo e se converta agora Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Em Mateus capítulo 4 O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer Jesus estava com fome E aí o diabo chegou perto dele e disse Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão Mas Jesus, transbordando de um são Olhou para o diabo e disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Em seguida, não satisfeito pela resposta O diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa E colocou no lugar mais alto do templo e disse Se tu és o filho de Deus, jogue-se daqui Pois a palavra de Deus fala que Deus dará ordem aos seus anjos Para que cuide de você, para que nem mesmo seus pés tropecem alguma pedra Mas Jesus, vendo a astúcia do diabo, respondeu a ele As escrituras sagradas também dizem Não tentarás o Senhor teu Deus É isso que Deus muitas vezes quer falar contigo, irmão Você que acha que é a droga Você que acha que o roubo, que o assalto não vai levar a nada Isso pode levar a sua morte Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Ei irmão vou dizer pra você entender que Deus ele é bom Ele tem o poder pra mudar sua vida Curar a ferida e trazer esperança pra mim e pra você Só basta querer pra você receber Os milagres de Deus operando em tua vida de forma tremenda pra você vencer Tá vendo aí meu irmão, o que meu Deus te oferece é muito mais do que a ilusão Em abundância, pra todo sempre, não é igual a fumaça do crack que você acende Todo dia, toda hora o diabo investe, não para quer te ver escravizado Preste atenção camarada, a tua alma é valiosa, foi preço de sangue Tão valorosa quanto mais lindo o diamante Aqui novo conceito, palavra de salvação Trazendo a luz pra te guiar dentro da escuridão A terra tem nitricos graves, se liga no refrão Deus é bom Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não precisa Deus é bom e o diabo é que não precisa Veja o diabo com gemimal